Ritual de proteção do clone não funcionou Deixa o like aí molecada, deixa o like Eu tenho certeza que isso vai funcionar A tropa da Gegê Giba Uber 50% deu dinheiros BRL R$5 Salve tropa Boa noite, tudo junto Chama aí Chama o que você quiser Não precisa chamar, ele vai vir Ele vai vir Não vai A gente fica escondido lá no fundo Se ele vir pra cima, parça Pega um pedaço de pau aí Eu dou risada Vai Vamos ficar Vamos ficar lá no fundo Eita porra Vem clone 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 Clone, vem, caralho Clone Vem, 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 vem Clone, caralho Vai botar pra lá, vai pro fundo Vai botar pra armada E o erro foi desse Fica todo mundo junto Ó É o seguinte Vai cair Vamos ver você Ali na porta E vamos gritar Chamar ele Chamar a atenção dele Demorou? Fechou? E boa sorte pra nós Boa sorte Isso, se cuida da Dani Qualquer coisa, mano Essa é de verdade Qualquer coisa Todo mundo corre O mais rápido que conseguir Tá bom? O mais rápido que conseguir Fudeu Ó o seu velho Vai, vai Vai ceder essa porra Mano, a casa tá caindo, viado A casa tá caindo Apaga as luzes Eu não sei porque Que não tá colocando 1080 HD Libini Souza Deu dinheiros BRRR Dólar 5 Salve, Libini Deixa o like que quer ver o Aruan Os caçadores de lenda de novo Isso, deixa o like A tropa da Gegê Giba Uber 50% Deu dinheiros BRRR Dólar 5 Salve, tropa A tropa do professor Mandou um abraço Salve, tropa do professor Tamo junto, professor Parece, né? Parece o quê? Se ele entrar, nós corre Mas pra onde? Ele tá segurando alguma coisa, tá? Parece um ferro Mano Então o que ele tá aí? Não, não, não Ele não tá vindo Ele não tá vindo Ô caralho, clone Vai topar Nossa, que raiva desse moleque Sai daí, mano Vem aqui, ô seu trouxa Fudeu Então por que gritou, demônio? Não, não, não Pera Cuidado Obrigado por ter se tornado membro Viu, a tropa do professor Tamo junto Volta pra cá, Luiz Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Se ele passar, eu vou agarrar pra cabeça dele Tá Gente, mano Tá torto Fiz cura, puta porra Caralho, 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 caralho Eita porra, clone Caralho, 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 caralho Caralho Pra quem jogar o bagulho nele Por cima da mão Ué, você queria que ele pegassez Acelera Acelera, acelera, acelera Cabanete, cabanete, cabanete Cabanete, vai Pupa merda Pupa merda Pupa merda Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre plano, ou vocês vão embora? O que vocês vão fazer agora? Vai botar nada, vai botar! Vamos botar, vamos botar, vamos botar, vamos botar! A tropa da GG, baúca, 50% deu dinheiro PNR, dólar 5. GG e melhor que 60. Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Tá doido, mano! Não tô vendo nada, mano! Eu também não! Vambora! 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 Graças a Deus! Bom galera, é o seguinte, chegamos aqui na casa do Elite, hoje foi assustador, acho que hoje assim, tiramos nosso limite, né? E eu quero saber o que vai acontecer com o Renato. Eu acho que eu conto. Ele era humano, né? Ele era humano, né? Não deu certo no ritual porque era humano, né? Se fosse espírito, a gente tava salvo, por exemplo. Ele entrou. Ele não entrou, né? Ele derrubou as velas, irmão. Dando risada. Dando risada. Acho que ele tem que falar pro Renato que é o líder, né? Ele tem que puxar mais pra ele. Sim. Não, pode deixar. Eu vou... Não foi porque é a sua autorização. Não. Ah! Ah! É que tava com o Colônia também, né Colônia? Por isso eu vou contar isso pro Renato. Mas o bom que serviu pra gente é descobrir que aquilo lá não é um fantasma nem nada disso. É. Porque passou. Sim. E eles poderiam, tipo assim, em algum outro momento que vocês forem na lenda, poderiam te machucar de verdade. Tipo, esse espírito machuca, acompanha, pá, mas... E, gente. Poderia, tipo, ter acontecido uma outra coisa bem pior, talias. Mas não tem como o fantasma encarnar em outra pessoa? E utilizar o corpo dessa pessoa também? Será que isso pode ser o caso? Pode ter sido uma pessoa e o... E é uma casca. E isso é uma casca? Mas, tipo assim, é uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. Ou seja, o cara tem problema. Vou passar pro Renato. De menos mal. A gente não tá machucado, né? É. Ninguém tá machucado. Vou passar pelo Renato. A gente ficou lá, mas por conta do clone, isso não tava mais perente. Já foi em muitas lendas com o Renato. Então a gente tava mais confiante. Se a gente estivesse sozinho jamais, a gente poderia ficar lá. Mas, enfim. Mas a gente vai avisar, né? É. Vamos ter que avisar o Renato. Ficou aprendizado, eu acho. Muito importante. Como lidar, todo mundo ficou em equipe. É o mais importante. Sim. É nóis, clone. Valeu por ter ajudado nós. Valeu, Botão. Valeu. Maria João. É nóis. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui. Salve, salve do mundo. Tchau. Tchau.